Eu estou aqui com o Narcísio Zanon e o Marcos Mineira. Eles são os carnavalenses que estão viradouros. Tiveram a ideia desse enredo sobre a cadeira de Itapuá. Como é que vocês estão se sentindo? Como é que vocês estão se sentindo? Nós estamos muito felizes. É uma realização para viradouros, Niterói. O sonho é realizado trazer o segundo campeonato para essa escola que desde 1997 não ganhava no grupo especial e trazer a força e a garra da mulher brasileira, da mulher baiana que lutaram muito para apoiar seus parceiros e hoje são artistas que cantam a história de suas ancestrais. Essa vitória não é só nossa, essa vitória é da Bahia, essa vitória é de Itapuá, essa vitória é de todas as mulheres brasileiras. Quando a mensagem do ano, eu vou falar da Bahia. Eu estou dizendo que a Bahia abrazou esse enredo, não é? Meninas, ganhadeiras, sábado estaremos aqui com a graça de fechar o carnaval, sendo campeão. E essa vitória, a gente fez dica a vocês. Vamos agraciados com o estandarte de hoje, o melhor enredo do carnaval, 50 pontos de enredo. Então, é tudo por vocês, pelo povo baiano, pelo povo brasileiro que ergue a história do país e que são desconhecidas pela grande massa, só que agora vocês estão sendo vistas pelo mundo. Parabéns, ganhadeiras!